Ah, meu povo lindo do YouTube, meus lindos do meu canal e minhas lindas, vou compartilhar com vocês aqui um desenho, vamos fazer aqui um pouquinho das penas desse passarinho e o olhinho dele, quero compartilhar, viu? Esse paninho aqui é desejando parabéns por todas as pessoas que estão fazendo aniversário este mês, que é o primeiro do ano, né? O mês do ano, o ano novo, então, isso aqui é o parabéns desse mês para vocês, estou compartilhando esse passarinhozinho. E o pontinho bem facinho que eu vou fazer aqui, tomando essas peninhas e também o olhinho, não fiz ele cheio, só uma asinha que ficou cheia, mas na verdade ele vai ser desse pontinho aí fácil para vocês depois não dizerem que não vai fazer porque o ponto é difícil. Então, vamos lá, vamos pegar aqui no olhinho, eu estou fazendo ele com a linhazinha de seda preta, linha de seda preta, agulha número 18, um bastidor número 15, um tecidozinho de popelina. Vamos fazer o olhinho, primeiro você faz isso, arremata todinho ele com ponto de costura ao redor do olho aqui, tá vendo aí? O risquinho, primeiro você faz isso, todo o olho é assim, para ficar mais fácil e bom para você aí, iniciantes, maravilhosas, minhas lindas que me ajudam aí, assistem meu canal, povo abençoado, tá vendo? Tá vendo? Arrudeou o olhinho, aí agora você vem, dá mais outra arrudeadinha, bem juntinho, tá entendendo? Só arrudeando as camadinhas, deu a primeira arrudeadinha, agora a segunda, puxando, Aí bota aí, aí vem aqui, aí vem mais para cá, sempre dentro, viu? Deixa eu colocar essa linha que saiu, vamos lá. Assim, tá vendo? Olhinho, que você vai colocando dentro mesmo, bem apertadinho, mesmo ponto. Não muda de ponto, não, é o mesmo ponto, é só você diminuindo, porque no que tá fechando, ao mesmo tempo tá diminuindo, tá entendendo aí? Aí, aqui agora, a gente vai deixar o meinho, porque eu vou botar uma pintinha branca depois. Pronto, aqui eu Corto. Veja, no meinho, aí, no meinho, vou colocar aqui um pontinho branco. Tá vendo? Pontinho branco? Pronto, aqui esse pontinho branco, eu vou fazer a amarração nele, aqui, a amarraçãozinha nele aqui. E aqui mesmo eu corto, porque eu já vou para o outro. Aqui, a gente vai fazer essa camadinha de pena, aqui, tá entendendo? Essas peninhas aqui, com esse ponto aqui, alto. Esse pontinho alto. E vem pra cá. E vem aqui no meio do ponto. Aí, ó. Chama-se ponto partido. Vem mais pra cá. Volta partindo no meio dele. Entendendo? Aí, vem mais pra cá. E volta aqui partindo no meio, no meinho dele. Entendendo? E daqui, ó. Vem pra cá. Vem pra cá, ó. Aí, vem mais pra trás. Tá vendo? Aqui, ó. Mesmo no meinho do ponto. Desce mais um pouquinho. Agora, eu vou tirar a linha pra colocar aqui. Vamos aqui. Aí, bota aqui. Aí, vem pra cá. Aí, vem pra cá. Tá vendo? Aí, vem pra cá. Vem pra cá. Olha como é lindo esse bordado. Ele é lindo. Ele é um pássaro em cima de um galho de flores. Lindo, lindo. As peninhas dele soltam. Aqui é uma decoração. E pula pra cá. Vamos lá, minhas lindas. Vamos fazer essa folhinha. Essa folhinha aqui, a gente faz de ponto margarida. Bota pra dentro aqui. Aqui pra dentro. Pra terminar, né? Que já tá a hora da gente terminar o nosso enfeitinho. O nosso arranjo. Entendendo? Vou mostrar pra vocês. Aqui, olha. Como fica lindo. Diminuir mais. Aqui que é pra poder ver tudo. Tá vendo? Que coisa linda. Então, aqui, ó. É um arranjo. É um pássaro. Todo no ponto de costura aqui. Esse aqui é ponto partido. Eu mostrei a você aqui, como faz nesse lado. Tá entendendo? As rosinhas são feitas de ponto reto. Mas eu vim, na verdade, ensinar a vocês. Esse ponto partido. Com o olhinho. Tá entendendo? E mostrar pra vocês, compartilhar pra vocês, esse arranjo. Que é muito lindo pra você botar aí num paninho de prato. Um paninho de copo. Ele é, na verdade, ele é dois arranjos. Dois. Mas esse aqui eu já tinha gravado. Esse aqui. E aqui, esse é o segundo. Que eu fiquei pra terminar pra vocês. Então, se você gostou, dê seu like. Compartilhe. Eu deixo um beijo pra todas vocês. E até o próximo bordado, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.